Da posição 226 para a 203, entre as 500 maiores em vendas. Ela também ocupa a primeira posição no setor de infraestrutura no sul do país e a segunda no cenário nacional. Entre as estatais, a Senefara solteu da posição 25 em 2014 para a 21 no ano passado, quando o último ranking foi a que mais investe em qualidade de vida na questão da coleta tratamento de água e coleta tratamento de esgoto, aumentando saúde e qualidade de vida.